Bom pessoal, vocês vão precisar de meia pérola, dessas pérolas meia adesiva, tá? Você vai precisar também de um cabide, um cabide eu já pintei com tinta estreia. Então vocês comprem seus cabides baratinho. Eu comprei 3 cabides de madeira por R$4,99, tá? Então vocês vão decorando o seu cabide com a meia pérola, desse jeitinho que eu estou fazendo aqui. Você vai escolher a fita que combine com o seu cabide. No meu caso eu vou escolher a prata porque eu pintei o meu cabide de prata. Você vai recortar o tamanho mais ou menos que você acha que fica bom para as suas presilhas, né? Para os seus laços. Aqui eu vou medir mais ou menos e vou cortar. Eu vou falar o tanto que eu usei pra vocês. Aqui, tá? Vou pegar a fita métrica só um minutinho. Bom, aqui eu vou medir pra vocês e eu utilizei 68 centímetros. Aqui eu vou ajeitar e vou cortar e vou queimar com um isqueiro. E vou queimar as duas pontas, tá? E vou começar a medir aqui mais ou menos o espaço que eu quero entre os laços, tá? Pra mim tá podendo colar a fita aqui. Que eu vou apoiar. Eu tenho um laço aqui. Mais ou menos eu quero mais ou menos esse espaço, tá? Mais ou menos um espaço de 13 a 12 centímetros, tá? Você vai medir esses vários espaços e colar suas fitas entre eles. Como eu vou fazer aqui? Eu utilizo cola quente. É mais prática, mais fácil. Vocês podem fazer esse cabide. É tanto para uso pessoal, como vender, como dar de presente para alguém. É tanto para uso pessoal, como vender, como vender, como vender, como vender ou 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 vender Pronto, pessoal, aqui vocês vão fazer vários lacinhos, lacinhos simples, eu cortei um pedacinho de fita, mais ou menos do laço que eu quero do tamanho, né? Vou medir o meio, vou tá juntando as duas pontinhas no meio e vou tá fazendo o zigue-zague aqui com a agulha, tá? Franzindo. E vou tá enrolando pra tá amarrando o nosso lacinho simples. Bem fácil de fazer, igual eu tô fazendo aqui, vocês não tem erro. E vocês fazem vários, igual esses que eu fiz, ou pode fazer outros modelinhos, ou decorar do jeito que vocês queiram, tá? Aqui eu vou passar uma fitinha pra fazer o meinho do lacinho, o acabamento mais bonito. Pode ser de outra cor, eu escolhi uma cor bem parecida que eu tinha aqui. E vou tá colando pra dar um acabamento melhor. Uma queimadinha pra não desfiar com isqueiro. E é só você fazer vários e ir colando aqui no seu cabide, tá? Esse cabide vai ficar muito fofo pra decorar o quartinho da sua princesa. E é só você fazer vários e ir colando aqui no seu cabide. Para as pontinhas, para o acabamento das pontinhas, eu resolvi fazer vários lacinhos iguais o que eu fiz em cima. E é só você fazer e ir colando. Antes de você colar, certifique-se que as pontinhas da sua fita estejam seladas com isqueiro, pra não ter perigo de descolar. É só fazer do jeitinho que eu estou mostrando que vocês vão fazer rapidinho, porque é muito fácil. Já para o acabamento da parte de cima, onde pendura o cabide, eu enrolei a fita, a mais fininha que você tiver aí. E é só você ir encapando, enrolando, contornando todo o aramezinho aqui do cabide. Até o final. Para a pontinha do cabide, eu colei uma pérola bem colada, pra não ter perigo de soltar. E ele ficou assim, gente, perfeito, lindo, pra você enfeitar a parede do quarto da sua princesa. Pra você vender, dar de presente, para alguma pessoa, tá? Espero que vocês tenham gostado desse super vídeo. Em breve terei mais novidades aqui pra ficar passando pra vocês. E um super beijo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e assista os vídeos anteriores. Tchau! Tchau!